Fala galera, para quem está com erro na NFE, esse aqui foi um erro que foi dado pelo suporte da SIC Ele tem esse outro erro aqui, bem grotesco Onde irrita o usuário Foram passados dois sites onde poderiam resolver esse possível erro relacionado ao certificado Um deles é esse aqui E tem um outro que é o eCalc Para quem não sabe, basta abrir o seu Google Deixa o meu abrir aqui Vou botar em um Google E aqui na caixa de pesquisa você pode escrever assim mesmo, eCalc É um sistema da Receita Federal Onde você vai vir aqui nessa opção para acessar com o certificado direto Eu testei o certificado e ele está funcionando Nesse caso aqui ele não passou porque o certificado não está nessa máquina Então para a gente resolver esse problema desses erros aqui atrás A gente vai ter que usar uma opção aqui que a própria SIC recomendou Você vai vir aqui em ferramentas, opções, avançadas Na guia segurança Que você vai desabilitar todas essas opções aqui Igual o que ele está falando Na minha versão do Windows 10 Ele não utiliza a SSL 2.0 Você tem que deixar isso aqui bem igual Que esses erros aqui atrás vão sair do seu SIC A gente estava tentando emitir uma NFE de saída para um cliente E ele estava dando esse erro direto Esse erro foi achado com o suporte da SIC E eu estou passando aí para vocês Espero ter ajudado Um abraço a todos